Eu não gostaria de ouvir, mas tem o que eu gostou? Alô, vou sorfejar. Vai, vai, vai. Nós vamos sorfejar aqui o hino, tá? Põe ali, assim. Você escutou? Vai sorfejar. Não, música aqui é. É o hino da igreja. É da igreja. Aqui se eu for sorfejar, você é um músico que ele gosta, que ele conhece. Eu fiz um negocinho de parabéns pra ele, sorfejar, bonitinho, olha lá. Fica assim, olha. Som, 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 si, si, mi, la, la, som. Do, 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 si, som, 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 fa, fa, fa. Som, 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 si, si, do, ré, do, ré. Mi, ré, do, si, som, si, si, se, sol. Uhul! Que lindo! Tá vendo, gente? Não é só o Boanese que surfeja. Gente, começando mais um vídeo aqui. Hoje é feriado, dia 21 de abril de 2016. Olha quem tá aqui com o meu gravar. E a gente tá aqui na casa do Loi da Abó, a gente tem churrasco. Segue a gente nas outras redes sociais pra vocês verem tudo que a gente gostou. Não consegui filmar pra cá o churrasquinho, mas segue a gente nas outras redes sociais. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, ativa o sininho, comenta aqui. E a gente vai mostrar aqui, essa aqui é uma visita muito especial, um casal muito maravilhoso que virou da família. Eles estão aqui fazendo uma apresentação pra gente, então confere tudo aqui, gente. Vou mostrar tudo pra vocês. E aí Vem proteger o meu alçom, me defendendo, o meu padeiro. Vem proteger o meu alçom, me defendendo, o meu padeiro. Vem proteger o meu alçom, me defendendo, o meu alçom, me defendendo. Vem proteger o meu alçom, me defendendo, o meu alçom, me defendendo, o meu alçom, me defendendo. Vem proteger o meu alçom, me defendendo, o meu alçom, me defendendo. Vem proteger o meu alçom, me defendendo, o meu alçom, me defendendo, o meu alçom. Vem proteger o meu alçom. Vem proteger o meu alçom. E a gente fazia viagem assim na Casa dos Olhos e depois ia embora. E as pessoas depois ligavam, poxa, obrigado por ter passado aqui, foi muito bacana. Sempre essa coisa bacana, né? Então, a gente ainda não vê capacidade de nós para tudo isso. Então, eu chorava, né? E ele, de ver eu chorando, ele acabou se convertendo. Ele chegou para mim e falou, me conta, por que você chora? Você pega o telefone, está passando para alguma coisa? Aí eu falei, você puxou a cadeira, eu falei, senta, deixa eu contar para você. Aí eu contei das viagens que a gente fazia, das coisas que Deus operava, e ele acabou se convertendo com isso. Então, eu fiz uma música, eu peguei uma melodia de uma música do Plástico Domingos com o John Denguer. E nós colocamos uma letra. É, fizemos uma letra da história dele. Que fala da conversão dele. Depois eu vou cantar a alegria agora, mas depois eu vou cantar. Está só um pedacinho, você pega. Não, pega a pasta roxinha, que você não tem que acompanhar. Aquela música que fala assim. Essa música é a gente fala. Foi um pedacinho, eu estava trabalhando, e eu não vi alguém falando. É mais ou menos a noite, você não precisa. Legal. Abre a porta aqui, se ele não me pegar a pasta, eu vou dar um sorriso. Pega a pasta roxa, Maurício, pelo amor de Deus. Pega a pasta roxa. Não, não, aleluia. Não, aleluia. Ah, isso é muito bom. Qualquer lugar que essa música toca, arrepiamos. Amolece o coração. É. Oh, vai amolecer o coração da vovó. Eu quero te amar, tocar o meu coração, e me derramar aos teus pés. Mas, Pedro, eu quero estar, Senhor, e te adorar com o mundo que eu sou, E te adorar com o mundo que eu sou, E te adorar com o mundo que eu sou, Pois tu és o meu, pois tu és o meu, eu pujo a Deus. E não importa onde estiver, tu vale o mundo, te adorarei. A ti eu canto, glória e aleluia. A ti eu canto, glória e aleluia. 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 Senhor, preciso do Teu olhar Confir as batidas do Teu coração Me esconder em Teus braços, oh Pai Toda minha alma deseja a Ti Junto com os anjos cantarei Tu és santo exaltado Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Uau, que lindo Que lindo Pega a pasta roxa pra ela Ai, ai, ai Deixa eu passar aqui Deixa eu passar aqui Vou guardar Gente, deixa eu mostrar pra vocês Aqui Um pouquinho do que foi nosso churrasco hoje Vou pegar Hoje a gente fez churrasco, ó As coisas já estão até lavadas aqui A gente fez churrasquinho aqui Tá tudo até lavado, gente Agora são 4 horas da tarde do dia 21 E, gente, de verdade Que dia maravilhoso Olha, deixa eu pegar o doce Pra pro namorado que ele pediu Acho que tá no freezer Gente, hoje Que visita maravilhosa, sério A gente tá muito, muito feliz de ter recebido Abrei, abrei E é isso, galera E é isso, galera Galerinha, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve aqui Sente Deixa o comentário de vocês Deixa o like E é isso, gente Deixa o like, senão a gente não vai fazer mais vídeo Mentirinha Essa dente tá suja Galera Beijo, beijo, beijo Olha aqui, ó Que delícia de dia Que dia maravilhoso aqui na casa do voo e da avó Nossa família aqui toda E é isso, galera Fiquem com Deus, viu? E é isso, viu? E aí E é isso E aí